Olá amigos, estamos novamente com vocês, com mais uma edição do programa Admirável Mundo Novo. Para os que assistiram o nosso programa da semana passada, devem estar lembrados que nós fizemos a entrevista com a especialista em osteopatia, Mariana Rana Tondo. E, só para lembrar o currículum dela, ela é graduada em fisioterapia pela UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, pós-graduada em osteopatia pela Academia de Terapias Manuais Esportivas, a TMS, da Bélgica, terminando a formação do método Mackenzie de Diagnóstico e Terapia Mecânica, formou-se em crochetagem aponeurótica miofacial pela Academia de Terapias Manuais Esportivas, a TMS, também da Bélgica, e formou-se em siniosioteipe neuromuscular pelo Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Saúde e Inspirar. Também tem formação em pilates pela equipe Ivana Ren. Bom, minha boa amiga, permita-me chamá-la assim. Você tem um vasto cabedal de conhecimentos e que, tá, quem não tem a menor noção do que seja o seu trabalho, a pergunta mais imediata que iria fazer é a seguinte, tá, e para que é que serve tudo isso que você estudou? Faz o quê? Isso é receita de bolo? Você cozinha? Isso é algum passo de dança? O que é isso? E, bom, sabemos, a maior parte das pessoas sabem, que os osteopatas, eles curam, são curadores. Uma técnica toda própria. E curam o quê? Então, a Mariana me deu uma relação de coisas que ela pode atuar, se a pessoa chegar no consultório dela se queixando. Que coisas são essas? Então, olhem a lista. Vejam se vocês se encontram aí. Protusões e hérnias discais, hérnias de disco, seatalgias, torcicolos, lombalgias agudas ou crônicas, vertíngens, nerologias cérvico-braquiais, tendinites, dor miofacial, entorces, traumas, cefaleias, disfunções esportivas, ortopédicas e traumáticas, machucou num jogo de futebol, por exemplo, hérnia de hiato, pitoses viscerais, essa eu vou ter que saber o que é isso, constipação intestinal e refluxo gastroesofágico, inclusive em bebês, pasmem, alterações de ciclo menstrual, dores de cabeça e enxaqueca, disfunções em recém-nascidos e crianças, disfunções de articulação temporomandibular, ATM, regulação do SNA, sistema nervoso autônomo. Bom, espera aí, serve para tudo isso. Agora, deixa eu ganhar um pouco mais de conhecimento. Ciatalgias, o que é uma ciatalgia? É aquela famosa compressão do nervo ciático, aquela que dá a dor irradiada para a perna, que as pessoas, às vezes, sentem nas costas só, às vezes no glúteo, e às vezes ela desce por trás da perna, vai até a ponta do dedo, aquelas famosas crises ciáticas. Caramba, está aí. Dor miofacial. Aquelas dores musculares, sensível, sensibilidade, contraturas musculares, às vezes esforçou demais, ou às vezes machucou, fica com aquela dorzinha na pele. Tá bom. Hérnia de ato, o que é isso? A hérnia de ato é quando o estômago, ele sobe um pouquinho, né? E se encontra no esôfago. Então, a gente também trata isso, até em recém-nascidos, o resultado é bem interessante, bem legal. E tem as técnicas viscerais, que a gente consegue dar uma tracionada no estômago, para fazer ele descer um pouquinho, e tirar aquela acidez que fica no esôfago. Aquele refluxo gasto. Isso, refluxo gasto. Ah, entendido. Bom, disfunções da articulação temporomandibular. É, essa... O cara que desloca o queixo? Não. Essa é uma atribuição bem legal da osteopatia, que é essa articulação que fica aqui, pertinho, quando a gente abre e fecha a boca, a gente sente mexer. Então, tem muitas pessoas que têm dor nessa região, e não sabem que a fisioterapia pode tratar, que a osteopatia pode tratar. Então, a gente consegue fazer, além do relaxamento dessa região toda, tentar trabalhar essa articulação, que muitas vezes é dolorida. E isso não tem nada a ver com o famoso bruxismo, não, né? Com o bruxismo, que é esse apertamento dos dentes, que muitas pessoas têm, acaba tensionando essa região, e pode sim provocar dor também nessa articulação. Então, o bruxismo seria a causa. Uma das causas. Sim, aham. Tá bom. Então, entendido. E como é que se regula o SNA, Sistema Nervoso Autônomo? Então, a gente trabalha com essa parte de crânio, da compressão nervosa, da compressão dos nervos, dos forames. Tem a parte visceral, que relaciona. E a gente trabalha com o sistema crânio-sacro também, para tentar quebrar essa parte nervosa que as pessoas têm, e acalmar, regulando esse sistema nervoso autônomo. Por exemplo, o crânio-sacro, que tem aquela membrana que liga o crânio com o sacro. Então, nos bebês, quando a gente faz aquele movimento ali, a gente está tentando relaxar esse sistema e dar calma para os bebês. Instintivamente, a gente faz uma das técnicas, que é esse core link, que a gente chama para relaxar essa membrana e acalmar e regular esse sistema. Olha, quer dizer que, digamos, de certa maneira, toda mãe recém que ganhou o neném, instintivamente está utilizando uma técnica de osteopatia. Isso. Olha, o que é a natureza, o instinto. Está certo. Agora, vamos para uma coisa bem prática. Estou ouvindo que a osteopatia praticamente mexe em todas as áreas do corpo humano. Bom, vamos fazer um teatrinho aqui. A Marana está com algum problema de saúde. Já tentou tudo. Não conseguiu achar as soluções. Bem, aí ele ouve falar que tem uma famosa osteopata na cidade, chamada doutora Mariana, que ela faz milagres. Bom, ele chega e ele, como nunca esteve diante de uma osteopata, ele não sabe nem o que é que ele vai dizer. Então, o teatrinho é esse, a consulta. Chega um camarada lá que ele está mais perdido do que cego e tiroteio. Como é que você leva a entrevista para você saber qual é o problema da pessoa? Então, primeiro a gente, né, sempre aconselho as pessoas a irem com uma roupa confortável para os atendimentos, levarem os exames que tiverem. E a gente faz uma avaliação bem minuciosa no primeiro atendimento. Então, a gente vai fazer várias perguntas sobre os antecedentes da pessoa, o tipo de lesões que ela já teve, como é que são essas dores que ela sente hoje, há quanto tempo ela sente as dores, como elas se comportam, o que faz a pessoa piorar, melhorar. Então, é uma avaliação bem completa. Depois a gente faz os testes físicos. Eu vou testar com algumas técnicas para ver onde é que tem esse bloqueio, como que ele se comporta, quais são as limitações de movimento que a pessoa tem, aonde é a dor. E aí, depois disso, que a gente começa o atendimento. Também existem vários testes no atendimento. E aí, a gente vai aplicando as manobras necessárias para resolver cada tipo de problema. Tá bom. Quer dizer que, inclusive, você, na faculdade dos cursos que você fez, você recebeu treinamento para analisar exames que são da área médica mesmo, né? Então, radiografia de coluna, radiografia de face, de mandíbula, dessa coisa toda, você já tem treinamento para dizer, opa, aqui tem um nó, aqui tem um problema, essa coisa toda. É isso? Sim, aham. Caramba. A gente tem a noção básica, né? Sim, mas também com a prática, você é como se, você trabalha com as mãos, é como se a ponta dos dedos adquirissem olhos, né? É. O nosso principal diagnóstico na fisioterapia, de forma geral, é o diagnóstico cinético funcional. Então, o exame nos guia, o exame, o raio-x, a ressonância, mas o que realmente importa para a gente é o exame físico da pessoa. A gente vai atuar ali na falta de movimento que a pessoa tem, na dor que a pessoa apresenta, tendo o exame de diagnóstico, o raio-x, como uma base, não como o guia principal do nosso tratamento, né? Tá, agora, uma perguntinha delicada. Estou ouvindo maravilhas da osteopatia, mas a osteopatia tem algum tipo de contraindicação? Sim, tem, como quase todos os métodos têm, né? Então, pessoas com fraturas, não podem fazer, com alguma, como diz, artrite reumatóide, doenças reumatológicas, que estão sempre com processos inflamatórios agudos, também não podem, acidente vascular. A maioria das patologias, na sua forma aguda, é contraindicada no primeiro momento. Mas, fazendo um raio-x, vendo que não tem fratura, que está tudo bem, aí já está liberada para fazer. Agora, peraí, deixa eu ver se entendi bem. A pessoa teve uma fratura, mas consolidou, não tem problema nenhum. Não tem problema. Agora, está com o osso fraturado, aí não pode mexer, tem que deixar consolidar primeiro. Tem que deixar consolidar, e aí depois está liberado. Entendido. E, também, uma pessoa que tenha tido AVC, mas está em tratamento, aí pode ou só... Na fase aguda, não pode, né? Depois que já normalizou, aí já está... Passou aquele primeiro estágio, aí depois está liberado também. E se uma pessoa, por exemplo, sofreu um infarto, ou então, como se diz, sofreu também... Teve que fazer um procedimento cirúrgico no coração, instalou uns distentes lá pelas válvulas ali, coisa e tal. Pode? Também tem que respeitar aquela fase de recuperação, né? Sim. Depois que já entrou na rotina, aí não tem problema nenhum. Não tem problema. Não pode é na parte aguda, na fase aguda. Isso. Na maior parte dos casos, é só se preocupar com a fase aguda, né? Depois, passando essa fase... E essas, então, são as únicas contraindicações. Isso. Perfeito. Ah, então, praticamente, não pode é na hora que o incêndio ainda não foi apagado. Gente, não se esqueçam disso. Bom, agora veja. Você vai... Já fez o diagnóstico da pessoa, já sabe o que é que você vai fazer. Você estabelece já, pela sua experiência, olha, esse problema que você tem, nós vamos fazer um programa de cinco sessões, duas sessões, quer dizer, em média, você não tem bola de cristal. E, normalmente, pela tua experiência, você não tem pessoas que você, a pessoa, esteja um ano tratando com você. É. Ou existem casos assim? Existem alguns casos, mas a maioria dos casos da osteopatia, a frequência do atendimento é uma vez na semana e o tratamento não é muito longo, como aqueles da fisioterapia convencional, que a pessoa faz 10, 20 sessões. São tratamentos, de modo geral, mais rápidos. Normalmente, em cinco sessões, a pessoa consegue já ter um bom resultado e, ali, a gente vai mantendo esporadicamente as visitas para ir prevenindo alguma recidiva, né? Não entendo. Tá. Agora, não há aquela possibilidade do camarada ser preguiçoso por natureza, não quer fazer exercício, está com problemas na coluna e, bom, doutora, me cure. Aí, cinco, seis, sete sessões depois, estou me sentindo bem melhor. Não precisa mais fazer exercício ou tem que fazer exercício? Não, claro que tem que fazer, né? Sempre é importante fazer. Nunca é só um tratamento, né? A pessoa também tem que ter um estilo de vida saudável, praticar atividade física e a gente vai ajudar no que for possível para deixar a pessoa com uma qualidade de vida melhor. Eu vou lhe fazer uma perguntinha rasteira, hein? Você faz exercício? Faço. Não brinca. É mesmo? Claro. Que tipo de exercício você faz? Hoje, no momento, eu faço musculação, né? Musculação. Musculação. Mas já fiz pilates, né? Já fiz aulas de circo, já pratiquei ginástica artística e, no momento, devido à correria do dia a dia, nos momentos que dá para encaixar alguma coisa, vai para a academia, volta, para também se manter bem, porque os terapeutas também têm que estar bem, né? Fisicamente, para atender os pacientes. Não, e o importante é o exemplo, né? Claro. Eu não confiaria muito numa pessoa que vai tratar de mim e, na hora, vai fazer exercício e você está em que academia? Eu não estou em academia. E eu, aí, já fiquei com uma pulga atrás da orelha. Ok. Agora, você falou, no programa passado, em osteopatia estrutural. Então, aqui, você utiliza técnicas como o que é mesmo aqui? Trusts. O que é trusts? Técnicas como trusts, mobilizações articulares, de jones, pompagem facial. Eu já ouvi, muitas vezes, essa palavra pompagem. O que é uma pompagem? Pompagem é quando você alonga o tecido. Por exemplo, você traciona o pescoço e empurra o ombro da pessoa para dar aquela esticadinha nessa região lateral do pescoço. Isso é uma pompagem. Você alonga o tecido, relaxa o tecido para melhorar a dor, melhorar a circulação. Que nome interessante. Essas mobilizações articulares, você deve tentar botar o osso no lugar, é isso? É, as mobilizações são movimentos lentos e ritmados nas articulações para tentar devolver a mobilidade. Então, aos pouquinhos, você vai mexendo naquela articulação para ela ir soltando, para ir liberando as aderências, relaxando a cápsula e aí vai liberando os movimentos. Ok. Agora, já na osteopatia visceral, voltada para o bom funcionamento sistêmico do corpo, então, relação entre víscera, sistema nervoso central e sistema estrutural. Tudo é interligado, pelo que eu entendo. Todas as lesões patológicas produzem uma fixação visceral. A víscera deixa de estar livre na cavidade a qual pertence e se encontra e, por isso, solidária a outra estrutura. O tratamento tentará restituir à víscera a sua mobilidade primitiva fisiológica. Me dá um exemplo desse fenômeno, filha. Por exemplo, o que é muito comum, as pessoas têm dor no estômago, gastrite, refluxo. Então, a inervação que vai para o estômago vem ali da parte média da torácica. Por exemplo, ali na vértebra, quinta vértebra torácica, aquela região. Então, quando a pessoa tem um problema visceral, ele manda estímulos dolorosos para a coluna e aquele nível vertebral ali do meio da torácica, do meio das costas, fica meio travado, que a gente chama. A gente sente que fica ali preso, que tem alguma coisa segurando. E aí, nas manipulações que a gente faz, na osteopatia, por exemplo, tu pode liberar aquela região da torácica, tu vai soltar, a pessoa vai ter um alívio momentâneo, mas o problema daquela área vem do teu estômago. Então, a gente precisa tratar o estômago para poder liberar aquela região e não mandar mais aquele estímulo para a coluna. Então, por exemplo, às vezes, tu libera a torácica, a pessoa sai bem, na outra obsessão, volta com o mesmo problema. porque não foi vista a correlação daquele nível vertebral com a víscera, por exemplo. Então, a gente precisa trabalhar o estômago, liberar a parte muscular, os esfínters, que são aqueles, aqueles buraquinhos, né, que entre o estômago e o esôfago, por exemplo. Melhorar toda a mobilidade, melhorar a circulação, fazer técnicas específicas para cada problema que a pessoa apresentar para conseguir liberar aquela região. e aí sim a pessoa vai ter um alívio duradouro dos sintomas. Então, essa é a relação que a gente busca fazer na osteopatia. Buscar realmente a causa do problema e não só tratar ali os sintomas, melhorar momentaneamente os sintomas e aquele problema depois voltar. Ou seja, vocês vão além de, digamos, passar a dor. Vocês vão tentar erradicar a causa que esporadicamente causa a dor. Isso que é o mais fascinante, essa é a investigação do corpo, tu buscar de onde que vem aquele problema, por que que está tendo aquela compensação e não só ir lá no teu pé que é onde está doendo. A gente vai ver se teu quadril está com bloqueio, se teu crânio está com bloqueio, porque eles vão fazendo o teu corpo se compensar e dar aquela dor no pé. E às vezes a pessoa só vai lá no teu pé para ver o que que tem, trata, trata o pé e não melhora. Porque ele está sofrendo uma compensação que vem do quadril. Então, essa é a avaliação e a investigação que a osteopatia faz. Olha. Muito bem. E aqui, fechando, a osteopatia crâniana. Essa, desde o programa passado, me deixou bastante curioso, porque crânio é crânio, né? É fixo, é rígido. Atrás disso aqui é que está a unidade de processamento, o cérebro. E ele disse, bom, isso aqui é apenas uma casca, né? Que protege o cérebro. Uma casca dura, inclusive, mas protege o cérebro. Mas eu estou vendo que o cérebro está lá boiando dentro dessa casca, coisa e tal, mas essa casca se comunica, né? Não é só para suportar o cérebro, ela se comunica com o cérebro. E como é que foi descoberta todos esses pontos de contato e de comunicação com o cérebro? Como é que se chegou a essa conclusão? Então, eles começaram a ver aquele movimento respiratório, que a gente chama. Tu começa a ver que existe um movimento, se tu colocar as mãos embaixo do crânio, tu consegue sentir que ele vai e volta conforme a respiração. Então, existe um pulsar, existe uma membrana que se movimenta ali dentro. Então, começaram a estudar a partir daí que ele não é bem como a gente imaginava, fixo e que não mexe. Então, as membranas têm movimento ali dentro, as suturas têm um certo movimento, porque se elas comprimem, a gente sente dor. Então, elas têm um movimento muito pequeno, mas que é possível de ser trabalhado para melhorar esses sintomas de dor. Então, até a própria TM pode gerar essa dor aqui, e tem até a musculatura na cabeça que a gente fica com dor. Quem sofre desses problemas sabe. Então, a gente relaxa essa musculatura, relaxa as membranas. Existem também aqueles que a gente chama de escoliose facial. As pessoas têm a linha do olho desviada, a linha da boca desviada. Então, tudo é uma torção da esfenoide, que a gente chama que é um osso que fica lá dentro, que a gente consegue trabalhar indiretamente, porque não tem como mexer lá dentro, mas através do tecido a gente consegue ir mexendo para tentar readaptar essa situação. Então, nas crianças, até uma certa idade, isso é mais fácil de ser mudado. E nos adultos, a gente tem as técnicas para tentar melhorar essas restrições e essas partes que já são ossificadas, mas existe um tratamento, sim. Olha, eu estive uma vez conversando com uma pessoa que é técnica em crânio sacro e quis fazer uma demonstração, calçou uma luva cirúrgica, né? E qual não foi a minha surpresa quando ela enfiou os dedos dentro da minha boca e começou a me apertar certos lugares lá e tudo. E eu olhando para ela muito desconfiado, né? Digo, você doeu, mordo, né? O dedo dela vai ficar dentro da minha boca. Ela pode tirar a mão, mas o dedo fica. Mas, na realidade, alguns sintomas que eu tinha, ela mexeu lá e disse, como é? Passou, tudo bem. Você aí, nessa sua técnica, você também coloca o dedo dentro da boca da pessoa? Sim, tem manobras também intraorais para relaxar a musculatura, abrir suturas, palato, existem algumas técnicas. Essa técnica do crânio sacro foi inventada pelo que eu soube por um médico nos Estados Unidos também, né? Tudo lá, né? Quer dizer, e você fez esse estudo? Então, existem métodos exclusivos, terapia só crânio sacra, mas dentro da osteopatia a gente também vê um pouco desse método. Provavelmente, não tão aprofundado quanto as pessoas que fazem o curso exclusivo, mas a gente tem as técnicas principais desse sistema também incluídas dentro do curso. Ok. Meus amigos, como é? Mataram a curiosidade? Eu estou com a minha mais ou menos morta, mas se eu continuasse aqui ainda ia sair papo para bastante tempo. Mas tempo em televisão voa, não corre. Então, mais uma vez, com tristeza, eu digo que estamos chegando ao fim do nosso programa. e digo com tristeza porque eu gostei muito de ter entrevistado a nossa amiga doutora Mariana. E eu estou, inclusive, disposto, porque fiquei impressionado com o que eu ouvi, como eu sou um cara muito crítico, eu vou me dar a oportunidade de testar se o que ela diz funciona mesmo ou é só para entupir. Mariana, me aguarde no seu consultório, vou marcar uma entrevista com você, vou deixar você enfiar o dedo na minha boca de novo, aí já é a segunda vez que vão fazer isso comigo. E vamos ver se você resolve alguns probleminhas. Tem que resolver, estou confiando no seu taco. Vamos lá. Ok. Eu peço à produção que coloque os dados de contato da doutora Mariana para aqueles que se se viram dentro das possibilidades em que a osteopatia pode atuar de maneira positiva. Então, o e-mail e o telefone para contato para vocês falarem com ela ou então marcarem uma entrevista. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Eu agradeço a doutora Mariana, desejo muitas felicidades profissionais e pessoais e as portas do programa estão abertas para você. Sempre que você tiver novidades, pode vir que você será muito bem recebida. Muito obrigada. E aos amigos telespectadores, marcamos mais uma oportunidade de conversarmos no próximo programa, neste mesmo dia, neste mesmo horário. Uma ótima semana e receba o meu cordial abraço. E através da meia 3 luta e , o Legenda Adriana Zanotto